E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Final de semana muito complicado, hein? Tem baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o Mato Grosso, que joga muita nebulosidade sobre o Paraná e sobe em direção ao Oeste Paulista. E tem esse ar mais frio que está no Oceano Atlântico. Não tem frio intenso, mas tem ventos fortes e úmidos. E o contraste de tudo isso gera a instabilidade com a elevação da temperatura, que será maior neste fim de semana. O clima vai ficar mais abafado. Tem períodos de melhoria. Dá até para aproveitar um pouco, principalmente pelas manhãs. Mas a tarde será de risco de tempestades. Por isso é bom estar esperto. Temperaturas de 30 graus no litoral. Pode passar disso entre o sábado e o domingo. Clima abafado na capital também. No interior, 34 a 35 graus. Chuva e trovoada, tempestades podem acontecer durante a tarde por todo o território paulista. Um abraço a todos. O homem do tempo.